Fala aí marumada, suave dá demais, um vídeo se iniciando por aqui, tamo aqui diretamente com a cobertura do Mr. Olimpia, meus manos, e daquele jeitão que eu falei pra vocês, a gente só pode passar algumas imagens, então improvisei pra vocês aqui, pra vocês darem uma olhada aí meio que de fundo, e de início aí, vamos falar da categoria 212, é aquela primeira entrada aí dos atletas, Sean Clarida aqui, ao lado, nós temos aqui um brasileiro que eu vou mostrar pra vocês, ó, esse daqui, é o brasileiro, é o Tchelo, meu mano, Tchelo que é atleta aí do, do aceto, mas vamos aguardar aí que só tenho 2 minutos de imagem pra postar pra vocês, vamos guardar esses minutos aí, mais pro final, mais pros confrontos, e vamos que vamos, daqui a pouco eu volto aqui. Os maiores do Brasil usam o Landerlan, o link tá na descrição. Olha aí, rapaziada, na segunda fileira temos Fabrício Moreira, olha o Fabricião aqui, bem grande o Fabrício, cara, bem grande, não tá tão seco quanto esse mano aqui do meio, quanto esse outro cara aqui, mas ele tá bem, bem grande, bem grande, aquele padrão Fabrício, um tanque, moleque, um tanque. Nessa terceira entrada aí temos dois brasileiros, meio brasileiro na verdade, ó, Fran Barros aqui no centro, aqui, lá aqui, ó, Vitor Porto, e também temos Kione Pearson aqui no canto, ó, as três feras aí, e o Vitor Porto, moleque, tá impressionante, mano. Vitor Porto tá impressionantaço, assim como vocês podem ver aí, o moleque tá absurdo, cara, eu acho que ele vai ser o melhor dos 122 brasileiros, eu acho que o Vitor Porto vai ser o melhor dos 122 brasileiros. Bom, rapaziada, aí estamos naquela apresentação individual, cara, eu queria falar um pouco sobre o Chelo aí, que eu conheci ele faz mais ou menos uns 3 anos, lá na Dark House, 2 anos, 3 anos não, nem faz 3 anos tem a Dark House, faz um ano, ano e meio, eu acho, que eu conheci ele na Dark House, muito gente boa, é um ótimo coach, ele conseguiu o Procard dele este ano, foi lá, é, e na sequência aí já conseguiu sua vaga pro Olympia na 212, realmente aí o moleque é impressionante, mano. E agora no palco, ó, estamos com esse cara aqui, ó, Askanani, meus manos, Askanani aí, que eu ouvi conversas que ele virá pro Mr. Olympia do Brasil na semana que vem aí, pra competir também, mano, é isso aí, moleque, é isso aí, Askanani no Brasil, hein? Bom, rapaziada, eu troquei um pouco aqui o jeito de eu fazer o vídeo, senão vai azedar pro meu lado, mas o que que tá acontecendo agora, ó, Fabrício Moreira tá no palco, e cara, o que que eu consigo ver no Fabrício Moreira, mano? Ele não chegou naquela melhor condição que a gente já viu já, ele não tá tão condicionado, Mas falando de tamanho, o bicho tá gigante. Eu não sei, cara, eu tô com a impressão também que ele tá, é até, é chato eu falar um pouco disso, mas um pouco da barriga distendida ali, mas ele poderia tá um pouco mais condicionado. Muito grande, vou colocar pra vocês um pouco aqui, pra vocês darem uma olhada aí, ó. Ele realmente aí tá muito grande, cara, mas faltou um pouco aí de condição, faltou um pouco de condição, ao meu ver. Agora é um cara que eu tô impressionado, mano, o Vitor Porto, que ele não tá com tanto volume quanto o Fabrício, cara, mas o bicho tá condicionado, mano. É muita condição, meu mano, muita condição, olha isso, que que é isso, brother, meu Deus do céu, chega a tá nojento, cara, mano, meu Deus. Tá forte, o condicionamento veio firme, veio forte, veio forte no condicionamento. Olha aí, ó, Keone também um absurdo, meu mano, Keone de fato aí tá impressionante nessa sua apresentação individual. Ó, o seco, grande, vai ser uma batalha difícil entre ele, novamente, contra a Shao Clarida. Eu vejo um Keone aí um pouco menos seco quanto o Shao Clarida, a Shao Clarida tá bem seco, mas o Keone tem uma linha aí favorável do seu lado, né. Olha lá, vamos ver, primeiro confronto agora da 212, hein, rapaziada. Foi chamado Askanani, Shao Clarida, é... Carrot Bayer, Calderon, Zagarelli e Keone Pearson. Não temos nenhum brasileiro aí no primeiro callout. Eu esperava o Porto por aqui, mas infelizmente ele não tá por ali, ó. Vou mostrar um pouco pra vocês aí. Olha aí, rapaziada. E esse é o primeiro confronto, ó. Primeiro confronto na tela. Agora tá tendo algumas trocas ali, Shao Clarida sendo jogado pro centro, Askanani pro canto. É, não tão pro centro, hein, Shao Clarida. Mas eu acho que ele vai ser jogado pro centro agora. O Bajo tá na frente dele. Olha lá. Agora tivemos a troca aí do Bajo com o Shao Clarida. E é Shao Clarida novamente contra Keone Pearson. Os dois no centro. Olha aí. É isso que temos aí, ó. Montado o primeiro confronto. Vamos ver aí agora o duplo bíceps. Cara, foi exatamente aquilo que eu falei pra vocês. Shao Clarida seco, no talhado, talhado, talhado. Mas Keone Pearson aí, com uma ótima linha. Olha aí um pouquinho pra vocês aí. Uma ótima linha e... E um bom volume muscular. Guerra braba, hein. Guerra braba, rapaziada. Uma pena que eu não posso mostrar tudo pra vocês aqui. Mas de fato aí, primeiro confronto, absurdo. Eu ainda acho que Keone vai levar melhor. Eu acho que Keone vai se manter no título. Não sei. A condição do Shao Clarida realmente tá impressionante. E lembrando, rapaziada, que se você ainda não comprou o seu pay-per-view e tem condições de comprar, né? Porque são 40 dólares. Eu sei que não é fácil ter 40 dólares hoje em dia, né? Uma grana braba aí pra muita gente. O link tá aí embaixo, na descrição. Eu vou botar um pouco do duplo bíceps de costas pra gente ter aquela noção, né? De uma pose de frente e uma de costas. E a gente vê o que a gente acha aí dos atletas. Pô, mosquei e perdi a pose de costas, galera. Mas eu acho que vai ter mais um confronto aí, ó. Olha aí, ó. Vamos colocar um mais musculoso pra vocês aí. Será que teremos aí mais algumas imagens do... Mais algum confronto? Não. Já foram separados aí. Quatro... Todo mundo já saiu já. Vamos ver o segundo confronto como que vai ser. Olha aí, ó. E aí estamos com o segundo confronto. Aparentemente com três brasileiros aí, ó. Disputando. O Marcelo aqui, ó. O Tchelo, que eu comentei com vocês. Temos aqui nosso meio brasileiro, Fran Barrios. E a fera, Vitor Porto. O Ascanane aqui, ó. Foi jogado nesse segundo confronto. Então, praticamente, aí ele saiu. E tá perdendo colocações, rapaziada. Olha aí, rapaziada. Aí, de fato, agora foi montado o primeiro confronto. E como eu disse pra vocês, o que eu esperava tá pra acontecer. Vitor Porto ali no centro. Se mantendo aí o primeiro melhor brasileiro. O melhor brasileiro aí da 212. Os outros três, podemos dizer, brasileiros aqui ao lado, né? E Vitor Porto muito bem, cara. Realmente muito bom o Vitor Porto. Olha aí, rapaziada. E eu tô achando que Vitor Porto vai ficar na frente aí do... Do bairro, hein? Eu acho que Porto vai ficar ali no top 7. Se vacilar ainda, ele pode galgar pra um top 6, mano. Porque o cara tá sinistro, conforme vocês estão vendo aí. O bicho tá enjoado, rapaziada. Vai dar Brasil. Vai dar bão pro Porto aí, mano. É isso aí, rapaziada. Fim do primeiro confronto. E tá rolando uma treta aqui, mano. Do Gorgonoide. Não é nem uma treta, mano. Gorgonoide tá indignado que o Monstercast... Tá fazendo... Tá fazendo a live, mano. Olha lá. Gorgonoide tá indignado, moleque. O Monstercast tá jogando imagem na tela. Ai, caralho, mano. Que doideira, moleque. Bom, rapaziada. Vamos voltar aqui pro nosso esquema. E no terceiro confronto aí, está a nossa fera aí. Outra fera brasileira. No último confronto, né? Podemos dizer assim, terceiro e último. Está aí a fera brasileira Fabrício Moreira. Fabrício Moreira aí, que de fato não chegou tão bem esse ano. E acabou ficando num terceiro confronto. Olha aí, rapaziada. E aí estamos com um confronto aí pra ver quem vai ficar na sexta colocação, ó. Temos Fran Barros por aqui. O Monstro, Vitor Porto. Zagarela. E Muzi, se eu não me engano, é o nome desse cara aqui. Quem será que vai ficar na sexta colocação, hein? Tô achando que vai ficar pro Porto, hein? Tô achando que vai dar Porto nessa sexta colocação. Na real, tô achando que vai dar Zagarela, moleque. Tô achando que vai dar Zagarela, Spy. Olha aí. Só que o Porto tá envelopado, mano. Moleque, eu não sei, mano. Eu acho que vai dar Porto. Acho que vai dar Porto. Vamos de Porto, moleque. Eu acho que vai dar Porto. Mas eu quero saber aí também a sua opinião. Cobertura completa, Mr. Olímpia 2024. É aqui no Maromba News. Em breve aí, novas categorias. Vamos que vamos, rapaziada. É nóis. Obrigado.